Gente! Começando mais um vídeo de Final Fantasy Tipo Zero apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para platinar esse jogo e qualquer outro jogo que eu também platinei e que vou platinar. Bom, esse vídeo aqui é um guia de troféu. É só para pegar um troféu. Vamos falar aqui com esse chocobo, ok? Pronto. Falei com ele. Falei com ele. Vamos... Falei com um, né? Falei com um. Falei com um. Falei com esse aqui. Falei com dois. Falei com três. Falei com quatro Falei com quatro Falei com quatro Quinto Sexto Já falei com seis Sétimo Oitavo Oito Falei com quatro 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 Mármore Onze Doze Falta o último Esse é o último, décimo terceiro Troféu Mogulmingler Pronto, vou encerrar a vez por aqui Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ativa o sininho Um abraço Peraí, 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 peraí Vamos ver aqui o progresso Vamos ver o progresso, brother O progresso tem que ser visto Estamos com 15 troféus Até o momento 15 troféus 15 troféus Até o momento O Mogulmingler É um troféu raro Como é que é perto Detalhes, brother Dezessete Dezessete porcento conquistaram Só Um troféu raro mesmo É bem fácil É bem fácil, né, brother Conseguir aqui Que vocês estão aqui Vocês acabaram de assistir É fácil Pois é Pois é, tá aí 15 troféus Vou encerrar o vídeo Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo